Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostares de passear de barco, podes aproveitar para ficar a conhecer a rota que os pescadores faziam para pescar o atum. Um passeio a bote de um barco de pesca tradicional para conhecer a zona lagunar da Ria Formosa, dá a conhecer a rota que os pescadores faziam para pescar o atum. Estes barcos podem ser apanhados em Tavira, bonita cidade, para visitar. Ao fazer este percurso de barco, podemos observar inúmeras aves aquáticas que se alimentam de pequenos organismos que vivem nos chapais. Quando fores de Tavira, faz um passeio de barco de pesca tradicional. Tchau! 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 Tchau!